Bom dia, bom dia, bom dia, galera Mais uma trip aí, agora Sentido, saindo de Santo Homé aqui, sentido Tiradentes Daqui é sentido Cruzilha, na verdade, estrada de terra 28km de terra, 30km de terra, na verdade Choveu aí, não sei como vai estar a estrada E é isso aí Aí em Cruzilha depois é asfalto Continua na estrada real aí E vou até Tiradentes Aí depois eu vou ficar em Tiradentes Depois de lá eu vou pra Ouro Preto E de Ouro Preto só deu sábado Vamos ver aqui que o destino nos traça aí, né? É isso aí Show aqui também, né? Olha aqueles cupim preto Que engraçado Aquele ali de baixo parece um gorila de costas Que viagem Asgadinhas lá no meio Trator, arô, tudo aí A terra, vamos plantar alguma coisa Isso aí Nossa, isso aqui tá bem liso, hein? Meu Deus Olha aqui, euzinho top aqui Na hora de sair Esse monte de... De cana aqui Não é cana, é bambu Show Show Restaurante Cachoeira da Lua Oito e trinta e sete agora Salgado Saí Eu achei quando eu cheguei, hein? É aqui, Cachoeira Bem-vindo Cachoeira da Lua Tem que pagar cinco reais pra entrar aí também Todos os rolês aqui tem que pagar pra entrar, né? O que tem ali na frente, né? Bosque dos beija-flores Olha, um passarinho Legal Ah, eu não acredito Ah, achei que tivesse... Tivesse preso numa árvore, coitada Pra que fizeram isso com ela, mano? A vaquinha? Ei lá, vai entender Sei lá Se você sabe aí por qual motivo Coloca esse negócio no pescoço de uma vaca Comenta aí no vídeo aí abaixo Porque eu não sei Vai entender É, um atoleiro aqui, ó Também que tá na reta Mesmo assim é liso que nem sabão, é? Meu Deus Atoleirinho Se você não tá na subida Na subida tá tudo boa Fechou o atoleiro Nossa Olha isso Tá aqui um sabão pra moto Sabão pra moto Sabonete Pra cair é dois minutos As primeiras atoleiras que eu passo Já andei bastante, já Até Olha mais um atoleirinho aí Um atoleirinho branquinho Olha aí que baile bonito Nossa, pegou fogo tudo lá Olha o tanto de boi que tem lá longe Gente do céu Olha lá Olha a casinha lá embaixo Uau, em uma mata fechada E uma estrada de terra E uma moto vindo querendo me passar Uma motocross Motocross As partes bonitas demais Aqui em Santo Ameda As letras Aô Aó 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 Bão de mar No meio do mato Só que pra rodovinha não é muito boa não Posição de pilotagem é ruim, né E também se for um pneu você tá lascado Que não dá pra andar nela As motos não são muito boas assim não Ou seja, é mais versátil Todo o terreno Olha, levantaram Será que aí são as casas dela, gente? Olha, todo mundo levantando Olha, até o último levantou Vem, 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 vem Olha, que show, cara Olha, todos eles olhando Que estranho Sem medo da moto, pelo jeito Todas as vacas levantou Os bois Que loucura Que loucura Vale Vale, vale, mais vale Galera, dá uma olhada nessa loucura desse barranco E o povo doido ainda mora lá embaixo Olha isso Isso aqui é loucura Olha lá Olha o cachorro, viu, eu vendo Gente do céu Que loucura Isso aqui é loucura Isso é uma pessoa Desbarrando isso aqui Não sobra nada Todo mundo sabe que morreu Vamos doido, gente Ai, meu Deus Vamos ver Uma toleirinha aqui Estrada com barra é bonita, né? Sempre gostei de estrada assim Com barra Vermelho mais escuro aí Da terra Mais claro É muito show isso Para quem vive aqui não é legal, né? Suja tudo A tola Para quem está visitando Ou para ver É muito mais bonito Com chuva, com barra Muito show Olha essa parte Que show Nossa, ali atrás Tinha uns 10 Carcará Aquele Gavião Tudo junto Caramba, velho Um monte Quero ver alguém atacar ele No way No way Solinha bonita Até que enfim É asfalto, galera Pelo amor de Deus 30km de terra Meu Deus Escapamento até soltou Nossa Faz tempo que não vejo asfalto Escapamento até soltou ali, ó Parafuso Eu tenho que arrumar um pedaço E uma chave em área Para apertar Meu Deus Muita buraqueira E lá em Santo Homé Também Nossa Aquelas pedras Para andar É difícil, hein Meu Deus Até que enfim Pode andar mais de 60km por hora Olha que diferença Agora sim, hein Vai cruzilha para lá Vamos ver Não, cruzilha é para cá Olha a cruzilha Vai ter uma placa falando que cruzilha era para lá Anyway, tá aí, cruzilha Vamos procurar uma bicicletaria aí Para tentar arrumar esse escapamento aqui Com o chave Allen Comprar uma trava de capacete Escadeadinho É difícil Andar no capacete para lá para cá Então também foi horrível E um cara doidinho quase roubou meu capacete Também que eu estou liso com um 5.5 Nossa, olha que da hora Aqui teve o motocross Não tivesse te ouvido Esse não é da hora para ele Olha que bonito que ficou Tudo vermelho Olha Show, né Olha o Willing Olha o Willing Olha o Willing Olha o Willing Olha, galera Estou aqui em cruzilha MSMotos aí Me ajudou aí Com o parafuso Se estiver aqui perto de Santomé, Cruzilha Gente boa Colocou o parafusinho aqui Não cobrou nada Aí, ó Apertou com a chave Allen Esse aqui E é isso aí Vamos sentir do Sentir do Tiradentes Acabei de calibrar aqui o pneu 33 libras Está murchando esse pneu E coloquei 20 reais De gasolina Sobi um pontinho Está 7,09 O etanol 5,48 E vamos no sentido São João Del Rey Mas a próxima cidade ali Eu não lembro o nome Vou filmar ela A hora que eu entrar nela Saindo de cruzilha Estrada Real Próxima cidade Minduri 32 km Foi São Vicente Caramba, cheio de tiro ali A placa Minduri 32 km Continuando Nós voltamos Para a Estrada Real Nossa, nós temos que parar Para colocar a rua Está frio Virou tudo bi-trem Agora Vitória Agora tudo bi-trem Tremião Agora virou tudo bi-trem Não entendeu O que é que Não sei Luminária Para a esquerda Para a esquerda Vai ter mais um Totten Aí Vou voltar Já que a moto Tem essa oportunidade De voltar A gente volta Olha o tanto De cavalo Caramba Que show Nossa Caraca Olha isso Um cavalo me viu Lá Me assustou Gente Nunca vi tanto cavalo Na minha vida Caraca Contei lá Se é cavalo Se é água Não sei distinguir Não Acho que aqui ainda É Cruzilha Cerca de Cerca Chegando Próximo De Mirindu Acho que é Não sei o que é Segue Viagem Continuamos Estrada Real Circuito Montanhas Mágicas Da Mantiqueira Nossa Só o tamanho Dessa placa Caraca Caraca Olha esse capacete Filma pra baixo Cara Chegando em Minduri Eu amo Minduri Embaixo tem uma imagem Ali em cima tem um totem Vou tirar uma fotinha De eu amo Minduri 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 Olha a manhã Tem uma manhã Pra casa Caraca Caramba Caramba Olha a manhã A matriz Olha Uma hora Tem uma hora De trem Ai meu Deus Ai meu Deus Olha essa lombada Essa lombada Amada Vamos filmar Vamos filmar As dades de Minduri É pequenininha Legal né Não sei se é por aqui que vai mesmo Um correio aí Um brado cheio de gente Põe terça-feira São 10h33 Agora o pecuário é Capixaba Mas nós estamos em Minas São 10h33 Olha que legal aqui E a matrizância lá em cima Café Queijo fino E Boterica né Sempre tem que ter Minduri A licença Não sei das quantas São Vicente de Minas São João Del Rey 110km Caramba Tá longe Vamos ver tudo lá É isso Passamos Minduri Vamos passar a linha do trem agora O trem deve ser novo Porque a linha do trem é nova Pedra nova Tudo novo É Eu perdi Nós estamos falando Do trem Não sei Mas não sei Não sei Não sei É Mas eu não sei Não sei Diga São São Paulo Para São Paulo São Paulo Eu Ítima Deve